Salvador, 1º de agosto de 2016 aqui na congregação, mais uma vez estamos as crianças treinando o Caraclino. Mais uma vez nós agradecemos a Deus pela vida de Juninho, pela vida da Vanessa, pela vida do Cauã, pela vida de Flávio, pela vida de Alisson, pela vida de Cauã, pela vida de Mateus, pela vida de Andrei, pela vida de Lili, pela vida de Juninho, pela vida de Albert, pela vida de Lili, Monique, Andresa, Adriana, Mayara, Luiz.